A Graça de Deus A Graça de Deus é ponte Onde caminhos de encontro e de comunhão A Graça de Deus é ponte De amor, esperança e perdão E de gratidão Batismo de Deus é outro nascimento Da água da vida nos vem a salvação Batismo é graça, bênção pra toda vida Presença de Deus no amor e comunhão A Graça de Deus é ponte Onde caminhos de encontro e de comunhão A Graça de Deus é ponte De amor, esperança e perdão E de gratidão A Graça de Deus é ponte A Graça de Deus é ponte A Graça de Deus é ponte